Sabia que você pode assistir as nossas reações de animes, filmes, séries, leituras e muito mais lá no nosso site? Basta assinar que você terá acesso a todo o catálogo disponível. E se você não tem condições de assinar, a gente disponibiliza gratuitamente conforme for saindo aqui no canal do YouTube, Casal de Oni. Você sabe o que significa Neko, a tradução de Neko? Gato, gato. E ele vai cantar o quê? O Cat Neb. Pegou? Entendeu? Olha aqui a brisa. O Neko vai cantar o Cat Neb. Bicho papão, Cat Neb, Pop Playtime. Faça jus ao Cat Neb. Eu sei que o Neko é bom. O Neko faz um som por ano, mas quando ele faz o som é pica, tá, mano? O cara faz da melhor forma. Um som por ano. É, basicamente isso. E galera, pra quem quiser ver, a gente já jogou Pop Playtime completo. Sim. Os quatro capítulos, são quatro, né? São três. Infelizmente, o primeiro eu não estava. É o do Hug Wug. É. Mommy Long Legs e Cat Neb? É. Ah, então é três capítulos. O quarto vai lançar. Vai lançar, que é o da mão. A gente não viu o trailer ainda. Do quarto capítulo já tem trailer. A gente tem que ver o trailer. Inclusive, ó, uma ideia aí. Se eu lembrar, eu vou trazer o trailer, tá? O capítulo 1 eu não estava. Só estava ali no comecinho ou depois? Eu não lembro. Você chegou no final do capítulo 1. Eu joguei o início do capítulo 1 sozinho. Você chegou depois e permaneceu até o final. E para quem quiser ver as nossas gameplays, é lá no nosso canal Jonin Play. Na verdade, meu canal, o Jonin Play, né? Dele. Só que ela participa de algumas gameplays. E aí vocês podem ver lá as gameplays completas. Que, mano, bem legal. Bem legal. Vocês vão se divertir. Fechou? Então, bora para esse som do Neko, Neko. Ah, tem canecas de Pop Playtime na Jonin Store. Verdade. E vende, tá? Jonin Store. Eu não sabia que a galera gostava tanto de Pop Playtime, mano. A gente tem uma caneca só. Gente, mas é bizarra essa caneca. Todas são bizarras, mano. Se a galera ver. Mas mesmo se você não for comprar, vai lá dar uma olhada nas canecas. Veja a bizarrice daquelas canecas que vocês vão ver o quão louco é. E vende, tá? Assim como é o jogo. O jogo é bizarro, né? A galera adora. Smiley Sprint, please. Aí, ó. Caraca, olha esse instrumental. Caramba. Vitor, o gato. Ô, louco. Eita, 3D? Achei que era aqui, mano. Nossa. É sinceríssimo. Dá até medo dessa miséria aí. Eu acho que eu não vou ter uma boa noite hoje. Eu não vou dormir, não. Lá ele. Pior que eu já ia dormir daqui a pouco, cara. Agora é uma da manhã aqui. Nossa, mano. Sabe qual é a coisa mais louca dessa parada de pop playtime, desses personagens bizarros? Onde tu parou, misericórdia. É, onde eu parei. É que as crianças amam isso, cara. Sim. Isso é bizarro, mano. O tanto de criança que gosta disso aí, velho. Você tá maluco, mano. Tem que observar, né? Você tá doido. E aí, gente, bora. Parada. Nego. Nego. Oh! Eita, olha o buggy Eita, olha o buggy Eita, olha o buggy Não, pelo amor de Deus Já pensou um jumpscarezão na cara Pra finalizar? Chave de ouro? Cara, essa foi uma das melhores pra mim, tá? Muito bom, cara, muito bom mesmo Os efeitos sonoros, né? Com certeza, e o Neco mandou muito Ali no comecinho, ele arrastando a voz Como se fosse um gato mesmo Sabe que tem gente que faz as vozes de gato Às vezes é arrastada desse jeito Principalmente se for de terror E o catchtap também Dá essas arrastadas às vezes Então, mano, ficou Perfeito Perfeito, perfeito E é o seguinte, ó Voz por Neco e letra Neco e Anny A Anny ajudou, ele fazia letra Legal Edição Cujas e Vou Ria em uma Beat por Inside Muito foda Mix e massa é LBK E também nem o TH Mano, parabéns a todos Eu gostei bastante O Inside mandou muito Nesse instrumental É isso aí Essa daqui ficou bem legal Eu amei, eu amei Inclusive me lembrou, né? Deu até uma hypada Pro próximo capítulo, né? De Pop Playtime E que inclusive eu tenho que reagir Já tem um trailer E tem outra coisa dentro do trailer Não sei o que é Não sei se é teaser e trailer Ou se é um trailer E o outro Alguma outra coisa Relacionada ao jogo Pode ser uma introdução da Lori, sabe? Tipo uma apresentação do novo Bicho Macabro Não sei Mas eu vou reagir Vou trazer aqui no canal Pra vocês Então é isso Ficamos por aqui Nos vemos no próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Gás vermelho Cobre e te sufoca Sem mão Vamos sonhar Juntinho Sobre si Tchau Tchau Tchau